Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Neste vídeo vou falar sobre os Transforms 2D e principalmente sobre a concatenação e o filtering, que são dois elementos de extrema importância que vão afetar a qualidade final da sua composição. Eu tenho uma composição feita aqui, um Color Wheel sobre um Checkerboard, que é o que estamos vendo aqui. Eu vou clicar no Color Wheel e inserir um nó de Transform. O nó de Transform fica aqui no toolbar, neste menu. O atalho dele é T. Então com o nó de Transform nós podemos fazer transação, rotação, escala e skill, que é uma distorção. Podemos manipular o nó tanto pelos parâmetros aqui nas propriedades do nó ou podemos fazê-lo interativamente usando o Transform Handle, que é este elemento aqui. É bastante simples. Clicando aqui pelo centro você vai fazer translação, então basta clicar e arrastar. Este elemento aqui da direita, mais extenso, faz rotação. Clicando aqui no círculo você faz escala proporcional. Clicando nesses pontos que estão em cima aqui da linha do círculo, você faz escala apenas num eixo de cada vez. E o último controle, veja que é bem sutil a mudança do mouse, você faz o skill clicando e arrastando. Então você pode fazer um skill no eixo X ou um skill no eixo Y. Vamos fazer uma escala aqui, diminuir o tamanho. Se você quiser arrastar um elemento fazendo um snap no eixo, você pode pressionar Shift. Quando eu pressiono Shift, ele fica travado no eixo tanto X ou Y. A posição do Transform Handle vai determinar como todas essas propriedades funcionam. Se você mudar o center de lugar, pressionando Ctrl ou Command e arrastando, aquelas transformações vão ocorrer a partir daquele ponto. Então veja que eu mudei ele aqui para baixo. Se eu fizer uma rotação agora, a rotação gira em torno daquele ponto. Então o center é determinado aqui neste atributo. Toda vez que você fizer uma manipulação na imagem, usando uma transformação, esta imagem vai sofrer filtering. Ou seja, um filtro vai ser aplicado na imagem para adaptá-la àquela nova posição. Então, por exemplo, eu tenho esta linha aqui que está reta, né? Se eu rotacionar esta imagem em 45 graus, estes elementos que estavam retos têm que ser mapeados aqui para que cheguem nesta posição de 45 graus. Para ele chegar neste resultado, ele teve que fazer um filtro. Então veja que a linha aqui não está mais reta como a gente tinha anteriormente. Se eu olhar esta imagem no tamanho original, veja que o resultado não está tão ruim. Mas quando nós damos este zoom aqui, nós podemos ver o que está acontecendo com os pixels. Eles têm que ser filtrados para que a qualidade da imagem fique boa. Qual o problema disto? Cada vez que nós filtramos uma imagem, nós vamos reduzir a qualidade dela. E quando nós trabalhamos com composição, o nosso objetivo maior é manter a melhor qualidade possível até o final do processo. Então a principal consequência de usar filtros é que a imagem vai sendo cada vez mais suavizada. E se você comparar a imagem original com a imagem final, ela vai estar menos nítida que a original. Quais os tipos de transformação que vão causar filtering? Normalmente a rotação, escala, o skill e a translação. Dependendo dos valores, se você usar valores inteiros, como aqui por exemplo, ver um pixel para a direita ou para a esquerda, não vai haver muito filtering. Porém, se você começar a trabalhar com valores de subpixel, como 0.1, podemos ver aqui o filtering entrando em ação. Então se eu quiser mover essa imagem em meio pixel para a direita, veja que a imagem foi filtrada. Então se você fizer apenas translações com valores inteiros, nos valores aqui do XY, você não vai estar filtrando a imagem de forma a comprometê-la. Nós temos diversos filtros que vão afetar a qualidade da imagem. Então eu vou fazer uma rotação aqui novamente de 45 graus. Por padrão, o filtro utilizado pelo Nuke é o cúbico, que dá um resultado suavizado, mas não muito suavizado. Se pararmos o mouse em cima do atributo, ele vai dizer como que cada filtro funciona. Então veja que o impulse é sem filtro. Vamos ver como é que fica. Ou seja, é um mapeamento direto dos pixels, fica tudo como se fosse uma escadinha, né? Ou em jagged, como diria em inglês. Não tem filtro nenhum. Se a gente olhar essa imagem aqui no tamanho original, vai ficar horrível. Vamos criar um novo viewer aqui. Temos aqui a imagem no tamanho 1 para 1. Então fica tudo quebrado o resultado. Vou voltar aqui. Então o cúbico é o padrão. Por exemplo, o Riffman é um filtro que produz um monte de sharpening. Sharpening é nitidez, né? Então um realçamento da nitidez. Vamos colocar em Riffman. Surgem nas bordas outras cores para realçar essas bordas. Então se olharmos a imagem agora, dá para ver uma linha, próxima linha amarela aqui. Um realçamento na nitidez da imagem. Então o Riffman vai ter bastante sharpening. O Mitchell seria um meio termo entre o cubic e o Riffman. Dá para ver alguns pixels de realçamento, porém não tanto. Eu vou colocar aqui em cubic para vocês verem. E quando eu colocar aqui em parsing, vejam como é extremamente mais suave. Então o parsing é o filtro que ainda suaviza muito mais a imagem. Se olharmos a imagem aqui em 1 para 1, dá para ver que não há mais nenhum rastro daquela escadinha, do jagged, que nós temos no cubic, por exemplo, nesta região amarela. Então aí você vai ter que escolher um filtro que seja mais apropriado para a situação que você quer. Se você quer uma linha bem suave, você vai ter que ir para um parsing. Porém veja que a imagem toda vai perdendo definição quando você faz isso. Vou falar então sobre a concatenação. A concatenação faz com que diversos nós de transformação funcionem como se fossem apenas um. Desta forma, reduzindo o filtering da imagem. Então, por exemplo, se eu pegar este nó do checkerboard e colocar três nós de transformação aqui, como estes nós são concatenáveis, eles estão transformando a imagem de forma que apenas um filtro sendo aplicado aqui. E é interessante notar que o filtro que vai ser aplicado é o filtro do último nó que está na sequência dos nós concatenáveis. Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Se eu der um zoom aqui, a imagem já está sendo girada em 45 graus aqui no primeiro nó. Se formos para o último e girarmos mais 45, veja que os pixels voltam para uma posição sem filtro, porque girou 90 graus. Se eu colocar um nó aqui no meio, que não é concatenável, como por exemplo um nó de crop, veja o que acontece com esta linha. Ela foi filtrada duas vezes. E nesse momento nós estamos perdendo qualidade da imagem de uma forma bem extrema. Sempre que você estiver fazendo uma transformação, você deve trabalhar pensando na concatenação para evitar o máximo de filtering no seu projeto. Quais são os nós que concatenam, então? Está tudo descrito aqui no User Guide. Na parte de documentação, você entra no Nuke User Guide. Vai procurar aqui pela parte de Transforming Elements, em 2D. Vai ter essa tabela que diz todos os nós que concatenam. Na coluna da esquerda, são nós que concatenam. Você pode colocar qualquer combinação desses nós e eles vão funcionar. Na coluna do meio, os nós concatenam, porém apenas com os nós que vêm de cima deles. Obrigatoriamente, você deve colocá-los como o último nó na sequência. Então, se fosse aqui, este último nó, pois os que estão vindo acima vão concatenar com ele. Passou dele, não concatena mais. E na terceira coluna, são os nós que não concatenam de jeito nenhum. Então, você tem que evitar de colocar esse tipo de nó no meio dessa sequência, para não quebrar a concatenação. E qualquer outro nó que não esteja aqui nesta tabela, não vai ser concatenável. Então, era isso que eu queria mostrar hoje. Como muitas pessoas têm perguntado, gostaria de deixar um recado, que eu estou à disposição para criar treinamentos para a sua empresa, ou pequenos grupos, ou mesmo, individualmente. Basta entrar em contato pelo site. Um abraço e até o próximo tutorial. Um abraço e até o próximo tutorial.